Pois é, minha gente, e hoje agora eu vou fazer esse acabamento. Já coloquei aquela trança aqui embaixo, no fundo desse coração. Agora eu vou dar o acabamento aqui em cima. Tem muita gente pedindo pra mim fazer laço. Eu vou fazer o lacinho, pra vocês verem como é que faz o laço. Certo? Olha aqui, ó. Vai colocando aqui, ó, pra ele ficar bem arrumadinho. A gente vai colando, colando aqui, ó. Vai deixando ele bem bonito. Mesmo sem laço, ele já fica lindo. Eu gosto muito dessa trancinha. Essa trancinha é aquela trancinha de cabelo, que a gente faz com três palhinhas, três fitas. Três partes no cabelo. Então, essa aqui é a trancinha famosa, né? Vai colando, colando. Certo? Vocês vão caprichando. Aí é que cada um vai fazendo como quer, né? A sua decoração na sua peça. Vai criando, fazendo outras coisas. Que o importante é a criatividade. Você ir fazendo sempre criando as suas peças. E seus acabamentos. Olha aqui, com a trancinha. Olha. Mas eu ainda coloco essa trancinha aqui. Será daqui? Vai. Já. Estão colando. Colando e apertando um pouquinho para não ficar descolando. Colando aqui é o acabamento da lateral do tampa. Colando aqui é o acabamento da lateral do tampa. Colando aqui é o acabamento da lateral do tampa. No acabamento da lateral do tampa. Não deu. Deixei esse pedacinho para vocês verem que são três perninhas aqui. Gente, quando a gente não... a palha não dá, a gente emenda. Mas, Fátima, como é que você emenda essa trança? Assim, ó. Coloca aqui, ó, pra pertinho. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Assim. Ó, ficou a emenda, tá vendo? Aqui, a gente corta. Certo? Pra qualquer trança, cordinha, tudo a gente pode emendar. Não tem problema. A gente tira essas partezinhas que a gente emenda, assim, ó. Aí pronto, já fica a cordinha, a trancinha perfeita aqui. Agora, vamos fazer o laço. O laço é muito fácil. Estamos pedindo pra ensinar a fazer o laço. E o laço, ele fica muito bonito. Olha. O laço é que a gente corta isso aqui. Aí vai assim, ó. Uma volta. Duas. Novamente por baixo. Ruta por cima. E assim você vai até terminar a palha. Pronto. Essa palhinha aqui é pequena. Eu corto aqui. Agora eu faço isso, ó. Vou amassadinha pra cima. Vou amarrar aqui no meio. Dou uma mexidinha na palhinha, assim, ó. Pra ela ficar bem... Pra ele ficar bem flocadinho, né? Porque às vezes a gente faz um laço que ele fica todo batido, né? E aqui a gente coloca aí, né? A caixinha só com o laço. Eu tenho que botar uma florzinha. Ó, gente. Essa aqui foi a primeira peça que minha neta Eduarda, que ela faz a minha filmagem, que ela fez. Foi a primeira vez que ela fez, tá aqui. Certo? Mas eu acho que vai dar certo. Ela tem tudo pra aprender. A minha afilhada também aqui, ó, Riqueli, ela tá fazendo também uma caixinha. Ó a caixinha, tá vendo? Ainda tá pra fazer todo o acabamento. Ó, aqui já tá a caixinha. Ela dá o acabamento com a tampinha aqui. Certo? Mas tá indo bem, ó. Pra fazer a flor. Gente, olha. Tô aqui fazendo uma... Boleando a flor. Eu já dei os moldes. Já mostrei a vocês como é que faz os moldes. E agora eu tô boleando aqui pra vocês verem. Ó. Pra bolear essa flor, eu faço tudo aqui na mão. Ó. A gente dá um apertinho aqui com o dedo aqui, ó. Já fica assim, ó. Boleado, ó. Como as pétalas ficam bonitinhas. Né? A gente vai fazendo umas menores, outras maiores. A gente vai fazer uma florzinha pra colocar... Fazer um pestilhozinho pra colocar no miolo da flor. Vou tirar aqui uma palhinha dessa e depois eu vou diga a vocês como é que faz com essas palhas pra elas ficarem assim. Ó. Primeiro a gente vai... Corta um pedacinho assim, ó. Certo? Assim, ó. Aí vai enrolando aqui, assim, ó. Olha. Pode ir olhando que vai ficando bem parecido o miolinho da flor. Ou também pode fazer uma vassourinha. Uma vassourinha cortadinha. Essa aqui parece até a flor, assim, começando a desabrochar. Se abre, ó. Aí agora vamos colocando as pétalas. E aí, ó. olha aqui já tá ficando um botão assim né você já vendo que a flor já tá se formando aqui já que o coração é grande geralmente eu faço um ramo boto aqui o ramozinho com várias flores eu tô fazendo só uma flor pra vocês verem aí fica ao critério de cada um cada um faz como gosta né como vocês gostarem vocês vão fazer a flor que vocês quiserem às vezes eu faço até com aqueles os coqueiros solta aqueles cachos que tem aquelas florzinhas aí eu faço arranjo com aquele com a florzinha do coqueiro aí fica bonito agora eu coloco aqui ó deixa eu pegar fazer uma folhinha uma folhinha, duas folhinhas ou três pra ficar mais aqui ó, você vai cortar assim corta de um lado, corta do outro aí fica a folhinha ó tá vendo? a gente pega, bota aqui a gente pode fazer também e assim ó caixinha com tampa estelada certo? vocês vão aqui nessa caixinha eu gosto de botar uma florzinha só uma florzinha aqui no recanto com lacinho de cordinha bem fininha vai ficar muito bonito ainda não fiz não terminei essa ainda certo? mas no acabamento que eu for dando eu vou mostrando a vocês no vídeo que eu for mostrando assim que eu for fazendo vou mostrando cada pecinha que eu fizer eu vou mostrar a vocês mesmo tempo passado pra que vocês fiquem lembrando como é que é feito certo? é isso que eu queria mostrar pra vocês que Deus abençoe a todos se inscrevam no meu canal certo? que Deus abençoe um beijo no coração então Obrigado.